Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos iniciando os nossos trabalhos desse final de semana sobre o auxílio emergencial. Notícias de última hora, boletins informativos sobre as mudanças, sobre pagamentos, tudo que está acontecendo em relação ao auxílio emergencial e Bolsa Família. Neste vídeo eu tenho quatro informações para vocês sobre o auxílio emergencial. Muita gente me pediu para continuar investigando sobre municípios e estados que estão entregando o auxílio emergencial para a sua população. Fiz isso novamente e vou compartilhar com vocês aqui. E tem mais, vamos falar aí do calendário da terceira e quarta parcela do auxílio emergencial. Tem questões especiais aí sobre mãe chefe de família. Vou trazer esse esclarecimento para as mães chefes de família. Notícia importante para você que é mãe, tá? Mãe e você também que é pai. Fica comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo nessas últimas notícias sobre esse tema. Fique comigo. O nosso vídeo de hoje está muito interessante. É um vídeo de utilidade pública importantíssimo para toda a população. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é novo, se você é nova por aqui, eu quero te fazer um convite. Nós estamos na nossa campanha hashtag parcela já. Eu gostaria muito que você fizesse parte dessa nossa campanha. Como você faz parte? Basta você se inscrever no meu canal aqui embaixo, nesse botão vermelho. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder com a hashtag parcela já. Coloca hashtag parcela já e pede para os seus amigos, familiares compartilharem. Por quê, gente? Eu já começo esse vídeo, vou trazer as principais informações, mas já começo trazendo para vocês a informação que nós estamos na luta para que a terceira e quarta parcela sejam antecipadas. Paulo Guedes disse que se rolaria tudo bem, se rolasse tudo bem, se fosse, não tivéssemos problemas, a terceira e quarta parcela também seriam antecipadas. Só que nós não queremos antecipação só do saque. O povo precisa da antecipação do crédito na conta digital, para que todos recebam em junho. Nós estamos unidos com outros canais e pedindo para que o Bolsonaro, João Roma, Pedro Guimarães antecipem esse calendário e que se for começar o pagamento no dia 20, como está previsto, todos recebam dentro do mês de junho e não no mês de julho, porque tem muita gente que vai ficar sem receber em junho. Então, coloque aqui nos comentários hashtag parcela já. Bom, uma outra informação é o seguinte, o calendário do Bolsa Família permanece inalterado, tá gente? Dia 17 começa o pagamento para o NIS, sinal 1 da terceira parcela. Quem não é Bolsa Família, começa no dia 20. Por isso nós queremos que antecipe, porque o calendário para quem não é Bolsa Família é muito elastecido. E o calendário do Bolsa Família, portanto, não muda. Uma outra informação, gente, vocês me perguntaram na nossa live anterior sobre alguns estados e alguns municípios. Então, eu consegui mais alguns. Coloque aqui para mim qual é o seu estado e qual é o seu município, tá? Pessoal de Sergipe, Barra dos Coqueiros, cidade Barra dos Coqueiros, Sergipe, novo auxílio emergencial para essa população, para este município, tá? Sergipe, então, município Barra dos Coqueiros. Tá aí mais um auxílio emergencial para vocês. A maioria dos auxílios, as pessoas vão estar cadastradas no Cade Único. Procure aí a secretaria social do seu município para verificar se tem algum auxílio emergencial especial para o município, tá? Se você descobrir mais algum, coloque para mim aqui nos comentários. Um outro é Cataguases, é isso, Cataguases, município de Cataguases. Auxílio emergencial também para este município. Está aparecendo aqui na tela para vocês, porque a gente investiga, consegue informação e traz aqui para vocês, tá bom? Uma outra informação também. Alô, atenção, pessoal de São Paulo, Bolsa do Povo, já está funcionando, tá? Do Estado de São Paulo, não é do município, é do Estado de São Paulo, Bolsa do Povo. O governo do Estado de São Paulo reuniu diversos benefícios e incluiu nesse pacote, né? Então, várias, mas vários benefícios, que vai de R$450,00 a um salário mínimo. Então, quem é de São Paulo, procure aí a Secretaria do Estado de Questões Sociais para verificar como você faz para poder participar desses programas que o governo do Estado de São Paulo liberou, ok? Uma outra informação ainda, gente. Informação importante. Quem é mãe e chefe de família, nós sabemos que o auxílio emergencial será prorrogado. Permanece as duas cotas, permanecem as duas cotas, 375 cada cota para mãe e chefe de família. Então, R$750,00 para mãe e chefe de família. São duas cotas, tá? Então, Roberto, mas R$375,00 mais R$375,00 dá R$750,00. Então, vai receber R$750,00 da prorrogação do auxílio emergencial, que será paga mais duas parcelas, então, ok? Então, fiquem tranquilos, vai receber essas duas cotas de R$375,00, tá? Que vai totalizar aí a nova prorrogação R$750,00 para mãe e chefe de família. Uma cota de R$375,00 mais uma cota R$375,00 dá R$750,00 para mãe e chefe de família. E tem uma regra importante agora para mãe e chefe de família, que depois, no outro vídeo, eu vou trazer a lei. A lei que foi aprovada, que garante que a mãe e chefe de família seja prioridade no cadastro. Quando o pai também solicita, a mãe e chefe de família terá prioridade. Vou trazer para você aqui no próximo vídeo essa informação importante, tá? Gente, tem muita coisa do auxílio emergencial ainda. Estamos lutando. A prorrogação já chegou. Agora, queremos a antecipação. Novo cadastro para aqueles que não receberam ainda. Nós vamos continuar aqui lutando, tá bom? Um dia de muita paz, um final de semana de muita paz, muita vida, muita saúde, muita prosperidade para você e todos os seus familiares. Coloque para mim aqui qual é o seu estado, o seu município, como está a situação aí na sua região, como está a situação do seu auxílio emergencial. Coloque tudo para mim aqui. Nós vamos continuar investigando. Beijo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá? Tchau, tchau.